Você conhece esse animal? Esse é o lagarto de gola. E como o nome já lembra, o que chama a atenção nesse animal é a gola em volta do seu pescoço. Ela serve para assustar seus predadores e também para conquistar as fêmeas, mas acredita-se que ela regula a temperatura corporal desses lagartos. Um lagarto como esse pode crescer até um pouco mais do que 91 centímetros e um fato bastante curioso é que os ovos desses animais geram fêmeas em altas temperaturas. Ou seja, quanto mais quente estiver, maior a chance de nascer uma fêmea. Seria um dragão?